E a polícia prendeu hoje um homem especializado em assaltar coletivos aqui na capital. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. O acusado foi identificado como Rodrigo dos Santos Balieiro. De acordo com as investigações da polícia, ele teria cometido pelo menos 160 assaltos a ônibus coletivos aqui na capital. Ele foi preso em flagrante hoje, depois de assaltar um coletivo por volta de 4h40 da manhã, na Rua 5, no Mutirão, zona leste da cidade. Rodrigo prestou depoimento aqui no nono DIP e segundo o delegado Rafael Alemã, ele confessou somente alguns desses assaltos. Algumas vítimas estiveram aqui na delegacia e reconheceram o acusado. Amanhã de manhã, o preso deve ser apresentado na sede da Delegacia Geral. Sara Alencar, para o Jornal em Tempo. 11 presos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. A fuga fez a Secretaria de Administração Penitenciária acelerar a desativação do prédio. Durante a fuga, os detentos cerraram esta grade que fica na área do isolamento. E usaram uma tereza, que é esta corda feita com lençol, para escalar o muro do presídio. Neste final de semana, entraram 63 presos na Vidal Pessoa, sexta, sábado e domingo. E a área que eles ficam é a área de isolamento. Essa cela está superlotada. Os agentes penitenciários transferiram 19 para uma outra cela. Exatamente desses 19 transferidos ontem, que 11 conseguiram tentar a fuga e 9 conseguiram fugir. Eles fugiram pela lateral da cadeia, na rua Duque de Caxias. Dos 11 presos, dois foram recapturados. Nove ainda continuam soltos. São eles. A CEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, admitiu que houve falha na segurança. Segundo a Secretaria, quatro agentes penitenciários trabalham diariamente aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mas ontem, no dia da fuga, só tinham dois. É que um está de licença médica e o outro havia faltado. Agora, vai ser aberto um inquérito para apurar a responsabilidade dos agentes que estavam trabalhando. Com mais esta fuga, a CEAP decidiu. Vai desativar a cadeia nos próximos dias. E agora a gente fala de eleição porque hoje o candidato a prefeito Marcelo Ramos do PR foi o entrevistado do programa Agora. Ele falou de várias propostas com destaque para ampliação do atendimento à saúde básica e também para melhorias no transporte coletivo de Manaus. Marcelo falou ainda sobre as alianças para este segundo turno. Amanhã é a vez do candidato à reeleição, Arthur Neto, do PSDB. Aqui em Manaus, a disputa para o cargo de prefeito está acirrada. A missão dos candidatos é conquistar o eleitor indeciso. O confronto para o segundo turno está próximo. A cidade está dividida, segundo as pesquisas de opinião. Será Arthur Neto ou Marcelo Ramos o novo gestor da cidade? Enquanto não sabemos o resultado, o cenário político de Manaus se adequa a esta segunda etapa. Como de praxe, acontecem as alianças partidárias. Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Correia, que juntos somaram 33% dos votos no primeiro turno, mais de 300 mil, se pronunciaram dias depois da derrota. Manaus não quer mais olhar para trás. Manaus quer avançar. E eu disse isso desde o começo. Manaus há 16 anos não reelege o prefeito. Manaus quer dar oportunidade e avançar para frente. A decisão foi coletiva. E na decisão coletiva, nós entendemos que o melhor para Manaus era a candidatura Marcelo Ramos. Ele reunia melhores condições diante do que foi a atual administração. Na nota que a gente distribuiu, nós falamos que as duas candidaturas representam o mesmo grupo político que governa o Amazonas há 34 anos. E a proposta deles se distancia daquilo que nós estamos defendendo. Outro candidato que não vai apoiar ninguém nesse segundo turno é Issa Abraão. Ele disse que os dois concorrentes que disputam a vaga só estão no segundo turno pelas influências políticas e não pelas propostas. O PDT entende que não precisa fazer conchavo político para apoiar ninguém. O PDT não quer apoiar ninguém em troca de pagamento de dívida de primeiro turno. O PDT gostaria de ter uma candidatura que encantasse a cidade e que tivesse projeto. Se você somar os votos nulos e brancos de todos os outros candidatos que não foram para o segundo turno, supera a votação de ambos. Com essa aliança praticamente definida para a segunda etapa das eleições, os candidatos a prefeito agora devem ajustar os últimos detalhes para a propaganda eleitoral. Para os especialistas, Arthur e Marcelo precisam trabalhar o marketing pessoal, diminuir o índice de rejeição e convencer o eleitor com os apoios partidários. Então o marketing político é muito importante nessa segunda fase, vamos dizer assim. Porque é através dele que a população e o eleitor vai reunir um conjunto de informações, um conjunto de dados para definir o seu voto. Essa será uma disputa de dois grandes grupos. Virgílio tem apoio do ex-governador Eduardo Braga, do PMDB, e indicou o vice Marcos Rota. Já Marcelo Ramos também tem apoio do ex-prefeito Alfredo Nascimento, do ex-governador Omar Aziz e do deputado federal Pauderney Avelino. Não adianta só se unir no tempo de política quando na verdade você não tem efeitos práticos depois do turno. No cenário político atual, eu acho que as alianças só complicam, porque cada pessoa tem o seu desafeto, o seu candidato que não votaria de jeito nenhum. E acaba que quando eles se aliam, não dá em nada. Tem pessoas que não tem muito conhecimento político, então acaba votando nessa outra por causa do seu anterior, do seu partido que não conseguiu ir para o segundo turno. Então, acho que fica meio que desleal, acho, digamos assim. E em Iranduba, os moradores estão preocupados com o futuro do município. É que a cidade vive uma crise econômica e política, mas há expectativa de mudança. Em um dos bairros mais novos de Iranduba, as casas são populares. Tem água e luz, mas nem precisa andar muito para perceber o que falta por aqui. Calçamento, calçada que não tem. Agora mais é urbanização, o asfalto. Quando o bairro acaba, começa a invasão em uma área verde. A falta de moradia digna é só um dos problemas do município. Iranduba virou um canteiro de obras inacabadas. E é o que preocupa os moradores. A máquina passou lá e não terminou de fazer o serviço. A prefeitura não terminou de fazer o serviço porque é fim de mandato. Aí complica, né? Aí complica o negócio. Nas ruas, lama e buracos. Na zona rural, o ramal foi aterrado por fazendeiros da região, cansados de pedir ajuda à prefeitura. Pelo menos 30 famílias moram às margens do rio nessa área. O ramal estava feio, né? O ramal estava feio. E vai ficar mais feio se começar o chuveiro. Essa terra não vai aguentar. Ela vai estar mal compactada. Ela vai cair. Iranduba tem pouco mais de 40 mil habitantes. Quase 28 mil eleitores. Eles foram às urnas no dia 2 de outubro e elegeram Francisco Silva, mais conhecido como Chico Doido. Ele teve 57% dos votos. Foram mais de 10 mil. A atual prefeita, que era a candidata à reeleição, Madalena de Jesus, ficou em terceiro lugar com 2.994 votos. Essa foi a quarta vez que Chico Doido disputou a eleição para prefeito em Iranduba. Na Câmara, também houve mudança. Aqui na Câmara de Iranduba, são 13 vereadores. Só dois conseguiram se reeleger. 90% dos parlamentares eleitos este ano são novos. Vão assumir o cargo pela primeira vez. Reginaldo é o vereador mais novo. Tem 22 anos. A gente sabe que é muito difícil hoje exercer esse cargo de vereador, que é o fiscal do povo. E acredito que vai ser uma missão difícil, mas com a benção de Deus vamos fazer um trabalho correto. Ele vai assumir dia 1º de janeiro com a missão de não decepcionar a família e os eleitores. Foi o pai quem o ajudou na campanha. Todos são de Iranduba e se indignaram com a corrupção na política. O senhor acha que essa juventude dele pode ajudar a melhorar as coisas aqui no município? Rapaz, eu acho que pode sim. Pode ajudar. E quem mora aqui quer mudança, né? É, quer mudança. Aí é por isso que a gente resolveu entrar nessa briga, né? Desde que o prefeito Shinaik Medeiros foi preso e um esquema de corrupção foi descoberto, que os moradores ficaram desconfiados com a política. A participação nas eleições deste ano foi a chance de mudança. E eles vão cobrar. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã 18 e 15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho